Foi apreendido após tentar matar a tiros três pessoas no Grande Recife, adolescente apreendido, hein? Matando a tiros três pessoas no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu ainda na noite de domingo, mas as informações estão sendo colhidas, já que o rapaz foi filmado por câmeras de segurança cometendo o crime, né? É muito sério três pessoas serem mortas. Tá aí a imagem, acompanhe comigo o que vai acontecer nela, hein? Tudo filmado por câmeras. Olha lá os tiros, olha o pipoco rolando. Os nomes das vítimas baleadas e do adolescente apreendido não foram divulgados pelos policiais em respeito ao que determina o estatuto da criança e do adolescente. As vítimas baleadas foram dois adolescentes de 15 anos e um homem de 21 anos que foram levados para uma unidade de saúde de nome ainda não informado. Aconteceu no Pernambuco, aconteceu no Recife. Vazou muito sangue ali o corpo do rapaz estirado no chão. Olha, pelo áudio aberto dá pra ouvir o desespero. Ali é a vítima gemendo de dor, né? São os últimos gemidos da vítima, hein? É. Agora replicamos novamente o momento da correria. Houve os tiros, ó. Já estava acontecendo o tiro antes do cara aparecer na imagem. Às vezes, o que gosta de fazer. Caraca! Caraca! Uma loja de roupa.